Fala rapaziada, beleza? Def aqui com vocês trazendo mais um vídeo, dessa vez eu tô jogando Insurgency no PC, tá? Diferente dos últimos vídeos que foi no Play 4 E hoje eu vou trazer uma série de dicas aí pra quem joga de demolidor ou pra quem quer jogar de demolidor Que é a classe que usa bazuca, RPG, né? E a ideia desse vídeo, cara, é fazer uma minissérie aí de alguns vídeos Passando todo o conhecimento que eu tenho sobre a classe que foi a que eu mais joguei Então, vamos lá O que mais importa, na verdade, é esse tipo de coisa aqui, ó Se você vai jogar, aqui na parte do loadout, né? Se você vai jogar de demolidor, tá? Esteja ciente que a arma que você escolher aqui vai impactar na RPG que você vai escolher aqui embaixo Então, assim, pra classe de demolidor, cara Eu realmente recomendo pra vocês aqui a M3 Maus ou, se você estiver usando uma outra arma, a AT4, tá? Por que que eu ainda prefiro essa M3 do que a AT4? A AT4, cara, como vocês podem ver, não tem tipo uma lunetinha aqui pra você utilizar de RPG, entendeu? Pra auxiliar você Já a M3, ela custa 4 pontos, enquanto a AT4, 3 Só que a M3, mano, vale muito a pena porque ela tem Como vocês podem ver, esse red dot aqui, ó Essa luneta, né? E isso aqui ajuda demais, cara Demais pra destruir veículos longes Bombe, eu vou colocar isso na prática pra vocês na gameplay Tá, vamos lá então O primeiro mapa que eu quero dar dica pra vocês é o farmhouse do lado security, tá? Quando eu chegar lá no bomb, todos sabem aí aqui, ó Que Você começa na alfa aqui, né? Na alfa aqui, perdão Você começa aqui na alfa Depois você vai pra bravo A bravo se encontra naquele palácio branco que vocês vão ver na gameplay Existe uma forma de você detonar o paiol da bomba aqui na bravo Sem você colocar o seu time em risco E ainda por cima, diminuir o tempo de gameplay, tá? Porque você vai perder todo aquele tempo aqui Pra depois ir pra Charlie Então tipo assim, se você for um bom demolidor Você vai conseguir antecipar essa jogada aqui Fazendo o seu time tudo pra Charlie, tá? Eu vou lá pra terminar a alfa Quando eu chegar na bravo, eu mostro pra vocês aí Beleza, aparentemente capturando Vamos ver se vai ter que defender ou assegurar direto Beleza, assegurou Bom, rapaziada, é o seguinte agora Quando vocês acabarem de dominar a alfa Pra você que é o demolidor do time Você vai fazer esse caminho aqui, ó Você vai vir pra cá O time inteiro vai estar indo pra lá Você vai vir pra cá Vai entrar aqui dentro Vai se certificar que não tem nenhum inimigo aqui Porque às vezes aparece um cara aqui, de surpresa Você vai subir nesse bloco E vai mirar lá na bravo Se liga, a diferença aqui dá Ó Viu lá a visão, ó Ó Pronto Fazendo isso, cara Você consegue adiantar a jogada do time Muito rápido Porque os inimigos daquela região Eles vão recuar pra Charlie, tá? Então Essa aqui foi o primeiro mapa É... Que eu vou dar dica pra vocês Agora a gente vai lá pro segundo Rapaziada Já se você estiver jogando de insurgente No mapa farmhouse O bombe que dá pra você adiantar É o Charlie aqui, ó Esse bombe aqui, tá? O primeiro vai ser dentro do palácio A Brawl vai ser dentro de uma casinha Depois da descida na rua aqui E a Charlie vai ser no posto de gasolina desativado Vocês vão ver o que que dá pra fazer aqui, cara Que interessante Vou tentar chegar lá Porque os boots são burros no local aqui Mas vamos lá Tá, vamos ver se vai ter que capturar Creio que não Vai ter que capturar Defender, aliás Tá, aqui é o seguinte Como a M3 mais a mochila nível 3 Vem dois tiros ali embaixo O primeiro Você vai detonar O veículo Ali Fica esperto Porque as vezes os seus amigos Aí o cara que você vai estar jogando junto Vai estar com a carona aqui E o segundo Aí você guarda pra pegar a Charlie logo em seguida, tá? Assim que você pegar aqui a Charlie, cara A Brawl, aliás Que explotar a Charlie Você vai fazer o seguinte Você vai olhar nessa janela aqui Ó E você vai mirar naquele carro Ó o que vai acontecer Vem na roda de trás do carro Já era Pegou a Charlie De longe, ó Ainda dá pra você emendar, cara Fazendo o seguinte Assim que você explodir Você já corre lá na Charlie Vai entrar na caixa lá Vai dar tempo de você entrar na caixa Você vai pegar a caixa Calma aí Tem cara aqui Você já vai entrar aqui Então tipo Você vai usar 3 RPG, cara Isso aqui vai dar muito XP pra você Entendeu? Ai, calma Nossa Que filha da puta, hein Pegou Pegou A munição ali, cara Já vem correndo A galera vai estar toda entrando Por essa porta Essa do seu time Você já vem correndo Vem com a arma empunhada Até esse ponto aqui Ó Da bonitinha Você certifica que não vai ter ninguém aqui Já pega o bombe daqui, ó Ah, era Entendeu? Então dá pra você fazer, cara Uma série de pontuação Rapidamente, entendeu? Só que foi Um veículo E dois bombes Entendeu? Então essa aqui foi a dica Da farmhouse Tanto de security Quanto de insurgente Eu espero que tenham gostado Desse vídeo aqui É... Espero que vocês Demolidores aí Dos esquadrões aí Do insurgency Tanto no Xbox Aí em qualquer plataforma Utilizem a bazuca Da melhor forma possível Não use pra matar É... Booty Porque isso Não tem sentido nenhum O demolidor O papel dele É abater veículos Ah... Aeronaves E paial de bomba Entendeu? E é isso Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui E é isso Obrigado.